Olá, meu nome é Paulo Lages, eu sou oncologista clínico de Brasília, com enfoque em tumores geniturinários, membro do LACOG-GU, falando diretamente da ASCO-GU 2020 de São Francisco. Eu trago aqui uma informação bastante interessante, que talvez tragam à luz a uma dúvida que nós tínhamos e não sabíamos explicar até o momento. Nós conhecíamos muito bem os eventos mineralocorticoides causados por abiraterona, que levavam ao aumento da hipertensão em pacientes tratados com essa droga, mas o que nós vimos em estudos recentes é que alguns bloqueadores antiandrógenos, principalmente em exalutamida e apalutamida, em alguns estudos têm mostrado aumento de hipertensão, e isso é algo que a gente não sabia explicar até o momento. E um estudo bastante interessante, apresentado aqui nesse congresso, mostrou que, aparentemente, parece que existe uma enzima que é importante na degradação do cortisol, que parece ser inibida quando a gente usa esses bloqueadores antiandrógenos. E isso poderia explicar o mecanismo pelo qual nós temos visto hipertensão a despeito do evento mineralocorticoide que nós já conhecíamos com a abiraterona. Então, isso talvez traga uma luz e mostre que nós precisamos realmente ficar atentos e preocupados a esse tipo de evento adverso, apesar de não sabermos ainda ao certo se esse é o real motivo. Mas, pelo menos hoje, existe uma hipótese a partir desse estudo. Legenda Adriana Zanotto